Não, não me deixes mais Eu não sou como esses tais Je tem de querer toujours Sant'il y ver si t'il amor Não, não me deixes mais Eu não sou como esses tais Je tem de querer toujours Sant'il y ver si t'il amor Iamos ao cinema, só ficámos pelo meu quarto Quiseste um 109, mas acabei por pôr 4 Com esse jeito de olhar e sorriso brilhante Conseguiste dar-me um orgasmo com esse teu corpo picante Nas trompas se enchi de magia e ficaste sorridente Penetrei-te o teu sonho e realizou-se suavemente Sentimos falta de ar, é o humor que nos sufoca Eu sei que sou louco, já te fiz ganhar como uma foca Convocamos nossos dois, a tua bela arrepia Junto num buraco, ficamos malucos sem sintonia Queremos ser solidar, damos a volta ao mundo Debaixo dos lençóis, é contigo que eu me afundo No salão, à assemble do voyage Mon amor, la merde de reportage Não, não me deixes mais Eu não sou como esses tais Je teme de querer toujours Sante l'hiver, sinte l'amour Não, não me deixes mais Eu não sou como esses tais Je teme de querer toujours Sante l'hiver, sinte l'hiver, sinte l'amour Ficas hermosa com qualquer coque que eu sou tia Não é por usares um batom que fazes-te ir ser vilano Que confundas personagens em quanta incapacidade O teu perfume é tão doce como a tua personalidade Nenhum de nós te escudo vivemos um conto de fadas E se tenho lutas contiga só nas alfadas Juntos na cama, sempre com um bailiço num hotel Lá ganhei coragem para te oferecer um anel Só quiseste ter o teu espaço, eu deito o universo Fartei-me de escrever e ser um poeta perverso Mantentei-se talvez na boca, bum, bum, bum Não sou precoce, só é ruim, faço pum, pum, pum No chanterro, tu reportoás Je parlez, nic, nic avec moi Não, não me deixes mais Eu não sou como esses tais Je t'aime de coeur toujours Sans te levercer de l'amour Não, não me deixes mais Eu não sou como esses tais Je t'aime de coeur toujours Sans te levercer de l'amour Yeah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah